Fala galerinha, beleza? Vou estar deixando aqui a explicação de um app que está fazendo maior sucesso que seria referente ao Banco Pan, tá? Ele está te pagando para fazer um cadastro e ganhar R$10 e também para você se afiliar ao Banco Pan e ganhar mais R$10 por cada indicação, por cada pessoa e baixar o app clicando no seu link, tá? Vou estar deixando aqui nesse vídeo aqui os dois links tanto para você baixar o app, tá? Seria o Banco Pan e para você também se afiliar ao Banco Pan e fazer divulgações como afiliado, tá ok? Então corre, mete o dedo aqui no like também para compartilhar, para curtir, tá? Isso vai dar uma força muito grande, então vamos ganhar dinheiro, tá? Por semana você pode tirar no mínimo R$1.000,00 se você fazer esse trabalho aqui apenas indicando muito simples, tá? Está deixando a explicação aqui. Depois que você ver essa explicação, clique no link, tá? Ou para você baixar o seu app e fazer o cadastro, ou para você também fazer a questão do cadastro de afiliado e fazer as divulgações para ganhar por indicação. Então corre, tá? Muito show, tá? Corre antes que termine. Então vamos ou... Bom, vamos lá pessoal. A primeira coisa que vocês vão fazer é clicar no primeiro link da descrição, tá? Clicou no primeiro link da descrição, você vai cair aqui no site Portal Vida Tech. Aí você rola a tela aqui até o final, onde você vai estar acessando esse botão que está escrito aqui, ó Acessar Link de Cadastro. Tá? Pode estar escrito outra coisa também, pessoal. Pode estar escrito Acessar Site, Acessar Aplicativo, enfim. É um botão azul no final da página te direcionando para o local onde você vai fazer o seu cadastro para ganhar os R$10,00, tá? Quando você apertar nesse botão, você vai ser direcionado aqui para o Indique VIP, onde aqui você vai estar fazendo o seu cadastro para você poder ganhar os seus R$10,00, tá bom? E galera, esse aqui é um robô automatizado. Quando vocês clicarem no link, vocês vão ser direcionados para cá e aí vai estar aparecendo um robô aqui, você vai clicar em Quero Me Cadastrar. Os botões já são criados mesmo, você vai apertando e o robô vai interagindo com você de uma maneira muito simples, ó. Você mandou aqui em cima Quero Me Cadastrar, ele já responde. Aí você coloca Fazer Meu Cadastro, aí coloca Qual é o seu nome completo? Eu fiz aqui no nome da minha mãe, por exemplo. Vou gravar aqui, está certo? Sim. Aí aqui embaixo ele pergunta em Qual e-mail você prefere receber? Aí eu mandei o e-mail da minha mãe, tá? Aí ele fala, é nesse e-mail que você quer receber aí todos os dados? Aí você continua falando sim, tá? Ó, eu falei sim aqui ao lado, vamos descer aqui, ó. Para cá, ó, eu respondi sim. Eu estou cortando aqui, galera, para não aparecer os dados, tá? Da minha mãe. Beleza, aí logo em seguida ele vai pedir o seu número de telefone e aí você vai ter que inserir o seu número de telefone, tá bom? Aí você vai seguindo com o processo do cadastro, eles vão te mandando mais coisas, mais coisas. Aí você coloca o quê aqui? Aqui são informações, tá? Aí aqui embaixo ele fala, você lê os termos, você pode clicar aqui para ler os termos e logo em seguida apertar nesse botão Concordar e Continuar. Aí ele, para finalizar a parte boa, os dados para acreditar o seu dinheiro, tá bom? Aí você vai colocar o seu CPF aqui embaixo, certo? E aí continua. E aí logo em seguida, galera, eles vão te mandar aqui os três dados que você mandou aonde você quer receber, por exemplo, o seu CPF, o seu celular e o seu e-mail. E ele vai perguntar qual desses é a sua chave PIX. E aí você escolhe porque é pelo PIX que eles vão te pagar, tá? Aí você responde, né, aqui o botão para responder, você responde aí a sua chave PIX, tá? Vai descendo e eles vão finalizar o cadastro. Com o cadastro pronto, você vai receber um e-mail. E aí você precisa ir lá nesse e-mail e confirmar, tá? E aí quando você confirmar, aqui embaixo, ó, você vai receber um monte de mensagem deles e aí você volta aqui e clica em Tudo Certo Conseguir, ó. Tranquilo, você fez o cadastro no Afiliados PAN, tá? E aí lá no e-mail você vai receber a sua senha e o link para você acessar o Afiliados PAN. Aí você vai receber o link para você acessar aqui, ó, Afiliados Banco PAN, que é onde você vai ganhar os seus R$10, tá? Ó, agora eu vou acessar a minha conta aqui, tá? O meu CPF, essa é a minha conta pessoal, tá? Coloquei minha senha e você clica em Entrar aqui no Afiliados Banco PAN. Ok, galera, entrou aqui no Afiliados Banco PAN, aqui em cima, ó, você vai clicar em Gerar Link, tá? Conta Digital. E aí você vai clicar aqui em Gerar Link, ó, bem simples, tá, pessoal? Um processo bem simples mesmo. Clique em Copiar, aí você vai sair daqui e você vai entrar aqui, ó, vai colar, tá? Isso no seu navegador. Quando você colar esse link, você vai ser direcionado para fazer o download da conta Banco PAN, tá? E aí, quando você criar a sua conta no Banco PAN, você ganha R$10, certo? E aí esse mesmo link aqui que você usou para colar aqui no navegador, esse mesmo link, né, que você pode clicar aqui em Gerar Link, aí você vai copiar, esse mesmo link, você vai ganhar R$10 por abrir a sua conta e você vai ganhar mais R$10 por qualquer outra pessoa que abriu uma conta por esse link, tá? Então você pode pegar esse link, por exemplo, abrir uma conta no seu nome, abrir uma conta no nome da sua mãe, uma conta no nome do seu pai, uma conta no nome do seu irmão e cada conta que for aberta através desse link que você gerou, você vai ganhar R$10, olha só que interessante. E aí, galera, é esse o processo que vocês precisam fazer, vocês precisam criar a conta no Banco PAN e pronto, você vai ganhar uns R$10. E aí algumas informações importantes, tá? Super importantes. A primeira, eles depositam esses R$10 todas as terça-feiras. Então quando você criar aqui a sua conta, você não vai conseguir ver lá os R$10. Você tem que aguardar até a terça-feira para você conseguir acessar lá no painel e ver os seus R$10. Pelo menos eu acho que é isso, tá? Foi a informação que chegou até mim. Outra coisa, quando você abre uma conta no PAN, pode ser que se o seu nome for limpo e a sua análise de crédito for boa, além de você ter uma conta digital para você poder usar, você pode ganhar um cartão de crédito no valor de R$700. Mas isso aí não é para todo mundo, você tem que ter um bom score, você tem que ter um bom nome no mercado, enfim. Mas pode correr o risco de você ganhar esse cartão de crédito. E o PAN, galera, é uma conta normal, tá? É uma conta igual o Nubank, é uma conta igual o Inter, igual o Neon, é uma conta digital. Eu particularmente uso o PAN antes dessa promoção, já usava o PAN, tenho o cartão de crédito do PAN. Eu acho um banco super legal, super confiável, e é basicamente esse processo que você precisa fazer.